Atenção, partida para o quinto páreo, grande prêmio Estado do Rio Grande do Sul, início do PIC 7. Tomou a ponto o Cacique Fon, tirou uma paleta de vantagem lá por fora, já vai forçando o Cebolinha sobre o seu companheiro Agradecido. Agradecido tem a ponto, ele tem um corpo escasso de vantagem para Cebolinha, corrente em segundo. Há três corpos em terceiro, Cacique Fon, um corpo em quarto, o número um de ataque fatal, depois Flat at Night, até o último colocado, Jason. Vão contornando pela primeira vez a curva do Barra Shopping, um trem lento e agradecido, o número quatro comanda as ações. Tem três e quatro corpos de vantagem para seu companheiro Cebolinha, correndo em segundo. Em terceiro por dentro já passa a ser o ataque fatal, em quarto por fora vai correndo o favorito Cacique Fon, quinto colocado, Flat at Night, na última posição, Jason. Vão passando em frente ao pavilhão popular do Jockey Club do Rio Grande do Sul e o favorito, aliás, o agradecido, é o ponteiro. Um corpo de vantagem para Cebolinha, correndo em segundo, ataque fatal, corre em terceiro, Cacique Fon, corre em quarto, Flat at Night, em quinto, até Jason, que é o último colocado. Passam pelo disco e agradecido, segue na ponta. Um corpo meio de vantagem para Cebolinha, um corpo meio de vantagem para ataque fatal, três corpos para Cacique Fon, cinco corpos para Flat at Night, dois corpos para Jason. Vão controlando a curva do Paddock e agradecido, mantém agora um corpo apenas para Cebolinha, que já vai encurtando por fora e vai botando do lado. Cebolinha vai botando do lado e vai tomando a ponta. Meia dúzia de Cebolinha, tirou paleta, meio corpo, um corpo inteiro para agradecido. Segundo, já se mexe da retaguarda do Cacique Fon, já toma a terceira e já toma a segunda. Traz junto com ele o ataque fatal, depois Flat at Night até o Jason. 1.200 para o disco, o ponteiro é Cebolinha. Um corpo de vantagem para Cacique Fon, um corpo para agradecido, um corpo meio para ataque fatal, meio corpo para Flat at Night, dois corpos para Jason. Apenas 900 para o espelho e Cebolinha mantém um corpo e um de luz para o favorito, Cacique Fon, um segundo ataque fatal, toma a terceira. O quarto colocado é agradecido, sendo forçado pela Flat at Night, o último colocado é o Jason. 1.200 para o disco e Cebolinha agora vai floreando. Tirou dois corpos de vantagem para Cacique Fon, correndo segundo ataque fatal, próximo ele em terceiro. Agradecido é o quarto, Flat at Night e quinto em último, Jason. Apenas 600 metros para o espelho, Cebolinha tirou mais, tirou dois corpos de vantagem para Cacique Fon, sendo forçado pelo ataque fatal em quarto. Por dentro, o agradecido, vão contornando a última curva, vão ingressando pela data final. Grande Prêmio Estado do Rio Grande do Sul, Cebolinha já assustado, tem a ponta, o Cacique Fon vem para cima dele e traz o ataque fatal junto. Os três brigam, pelo meio da pista, tomam a ponta o Cacique Fon, o ataque fatal venigeiro e por dentro o Cebolinha não desiste. Os três brigam, emparelhados, por fora o ataque fatal, pelo meio o Cacique Fon, por dentro o Cebolinha. Agora ataque fatal e Cacique Fon, brigam os dois, por dentro o ataque fatal, por fora o Cacique Fon, emparelhados. Cacique Fon tem a ponta, insiste, ataque fatal, sensacional. Por dentro o Cacique Fon tem a ponta, cruzam a faixa final. Vitória para Cacique Fon, segundo ataque fatal.